Gaspasinho, o inefável Rei da rochadeira Gaspasinho, bebê Arroba-se, mamãe O inefável Prepare sua manga larga, viu, pai? Viu, bebê? Vem, vem, você quebra o sol Vem, quantas passagens vão ver A piscina Vem, quantas passagens vão ver Tô chegando, hein, que é que é isso, hein Chegou o gaspazinho Tô chegando, hein, que é que é isso, hein Só não vou dar Essa mulher enlouqueceu, ela quer mudar em cima de mim Ela pirou de vez, tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 olha o pató que vem, vem Olha a pató, 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 pató Ela segura a gatinha, senão vai sair do galope Pató, 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 pató Trô, chão, pai, ou vai Faz novinha, faz novinha Tem de ré, tem de ré, tem de ré, tem de ré, tem de ré Ou vai no cavalinho, vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai na maldade E eu na palmadinha, na palmadinha Na palmadinha E na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha Chegou Nas pazinhas Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim E ela pirou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, vai, vai Olha o pató que vem, vem Olha a pató, 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 pató Olha a segura a gatinha, senão vai sair do galope Pató, pató, pató Pató, pató, pató Trô, chão, pai, ô, vai As noventas As noventas Vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré Vem de ré, vem de ré Ou vai no cavalinho Vai, vai Ou vai no cavalinho Vai, vai, vai E o mago tá agora nela Vai pra bala, pra bala, cavala Vem pra bala, vai pra bala, cavala No cavalinho Vai E eu Eu tô pegando a sua irmã E pá, e pá, e pá, e pá E eu Vai Vai na viola da balade E só na balade E ela é gostosa demais A mina é um trezão Me deixa virado Me deixa louco Doitão Tô virado por ela Escondido do seu irmão Ele é xilventor E eu dei um beijo nela E ela se apaixonou Avisa que chegou Gaspace Bebê E eu dei um beijo nela E eu Sou eu Gaspace Quem sabe Ganta E eu Eu tô pegando a sua irmã E pá, e pá, e pá, e pá E eu Eu tô pegando a sua irmã E pá, e pá, e pá, e pá E eu Eu tô pegando a sua irmã Só na maldade meu Cê tô gassadinho Aumento o paredão Eu tava quentinho De trás e a mina é o tesão Me deixa vitado, me deixa louco, doidão Duvidaram por ela escondido o seu irmão E ele é seu mentor E eu dei um beijo nela e ela se apaixonou Avisa que chegou o gassadinho, bebê E eu dei um beijo nela, eee Sou eu, gassadinho E eu, eu tô pegando a sua irmã E eu, eu tô pegando a sua irmã E pá, e pá, e pá, e pá E eu, eu tô pegando a sua irmã E eu, eu tô pegando a sua irmã Vá, eu tô pegando a sua irmã E eu, eu tô pegando a sua irmã E eu, eu tô pegando a sua irmã Cadê as mulheres gostosas, que dê um popozão maravilhoso? Amém do sul, amém do sul, ela é Júnior, amém do sul Prepara o popozão, bebê E não tem mistério, não, não Ai, que delícia, que delícia, que maravilha Desse jeito o paredão não aguenta, hein? Ha, 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 ha Caminheiro Gordinho, ai E pira o bumbum, e pira o bumbum, e pira o bumbum Oi, oi né Flávio, eu não tenho mistério não, não É pô, 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 pô E é só mexer o pô, 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 pô Vai, oi né Flávio, pô, 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 pô Alô, me dê-me, pô, 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 pô Já invadiu o Brasil, com ele, vende a mãe Prepara o corpo gostoso, rodas segundo, é vazio O de dar em dimoral Não tem mistério não não É só mexer o popô E 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 é só mexer o popô Amém A praia para o sul Não tem mistério, não, não Poposa Ai, ai, amor Ai, ai, amor Chegou o gaspazinho, bebê Ruína é paga Ai, ai, amor Ah, não fiz vida Cê quer doce ou travesti, não? Mas ai, ai, amor Tá com raivinha me ligando Dizendo que a gente terminou Aham, ok Tá espalhando pra geral Que não tem vontade Eu sou seu ex Aham, ok Olá, rainha é fácil Eu quero ver cara na cara Olho no olho e no corpo a corpo Quanto mais jogam praga Simbolamos na língua de novo Fala em cima da minha cama Que tu não gosta de mim Eu quero ver te segurar Seja em mim Ai, ai, amor Ai, ai, amor Sua mala acaba debaixo do meu cobertor Ai, ai, amor Ai, ai, amor Sua mala acaba debaixo do meu cobertor Gaspacinho O ex vai na chaveira E na espada Eu tava quietinho Tá com raivinha me ligando Dizendo que a gente terminou Aham, ok Tá espalhando pra geral Que não tem volta E eu sou o seu ex Olhar ainda é fácil Eu quero ver cara na cara Olho no olho e no corpo a corpo Quanto mais joga o praia Se embalamos na língua de novo Fala em cima da minha cama Que tu não gosta de mim Eu quero ver esse curaço de mim Ai amor, ai amor Sua marra acaba debaixo do meu cobertor Ai amor, ai amor Sua marra acaba debaixo do meu cobertor Ai amor, ai amor Sua marra acaba debaixo do meu cobertor Ai amor, ai amor Sua marra acaba debaixo do meu cobertor Gaspasinho Noticinário da Putaria E essa vida que eu amo Chega o Gaspasinho Gaspasinho Nessa vida que eu tô vivendo Não tem estresse, nem sofrimento É só ficar de tchau, sem movimento Não tem estresse, sem movimento É só ficar de tchau, sem movimento Eu vou te ensinar, menino da Putaria Solteiros unidos de manteiga É garantido É só soltar na cachorrada Todo mundo se pegando E essa vida que eu amo É só soltar na cachorrada Todo mundo se pegando E essa vida que eu amo Solteiros unidos de manteiga É garantido É só soltar na cachorrada Todo mundo se pegando E essa vida que eu amo Não tem um consentimento Bebê, bê, 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 bê Solteiros unidos de manteiga É garantido É só cachaça Cachorrada Todo mundo se pegando E essa vida que eu amo É só soltar na cachorrada Todo mundo se pegando E essa vida que eu amo Eu vou te ensinar E se prepare Esse é o hino da Putaria, bebê Olha Solteiros unidos de manteiga É garantido É só cachaça Cachorrada E não dá putaria E eu vou te ensinar E não dá putaria Solteiros unidos de manteiga É garantido É só soltar na cachorrada Todo mundo se pegando E essa vida que eu amo É só cachaça Cachorrada Todo mundo se pegando E essa vida que eu amo Solteiros unidos de manteiga É garantido É só cachaça Cachorrada Todo mundo se pegando Essa vida que eu amo É só soltar na cachorrada Todo mundo se pegando Vai, bebê Eu tô amagadinho E Já pra agora o choro Benefável Que maravilha Bem-vindo ao nosso espetáculo Chegou o Gaspazinho, bebê E sem muita conversa Música nova Jogando de ladinho Só na maldade Inefável Uau O Gaspazinho O rei da rochadeira Foi você que avisou Que não era pra mim envolver E nem te procurar Você me procurou Com saudade Querendo o replay Do meu papapá Que te deixou louco E atirou a roupa Não quis conversar Hoje ela tá É no trinta e cinco Jogando de ladinho Com o pai Mordendo uma boquinha Cheio de malicinha Olhando pra trás Perdido Bota, bota, bota Vem tu tomar novinha Falando a largadinha Com essa rapa Vem jogando de ladinho Com o pai Mordendo uma boquinha Cheio de malicinha Olhando pra trás Perdido Bota, bota, bota Vem tu tomar novinha Gola, gola, gatinha Com essa rapa Vem jogando de ladinho Com o pai É o Gaspace, bebê O rei da rochadeira A pra produções Alô, Iago Arraes Ha, ha, ha Beijo, bebê Alô, Fortaleza Foi você que avisou Que não era pra mim envolver E nem te procurar Você me procurou Com saudade Querendo o replay Do meu papá Que te deixou louco Já tirou a roupa Nem quis conversar Hoje é Natal Jogando de ladinho Com o pai Mordendo uma boquinha Cheio de malicinha Olhando pra trás Perdido Bota, bota, bota E tu toma novinha Gola, gola, gatinha Com essa rapa Vem jogando de ladinho Com o pai Eu tava gatinho Vem tu tomar novinha Gola, gola, gatinha Com essa rapa Vem jogando de ladinho Com o pai Chegou Gaspazinho Luínez Babel Jogando de ladinho Com o pai Maredão, tá bom Eita Alô, sua música Olha, chegou Gaspazinho É conhecimento de onde eu vim, nunca tive Agora querem me chamar de playboy, tentador O dinheiro é meu Se é pra gastar, eu gasto Pois o dinheiro é meu Fruto do suor Foi Deus que me deu Não ligo se falarem Que eu tô torrando tudo Eu sou Carlos, meu feliz Sofrido do, 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 do Chegou Gaspazinho Bebê O inefável Sofrido do, 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 do Alô, minha albora Alô, eu Will Master Melhor vestido de Salvador Eu vou pra praia Pro cinema Pra balada Curti o nome com você Passando pelo mundo Em Dubai e Veneza Curtindo com você Não ligo se falarem Se falarem de mim Ou de você A inveja desse povo É que só querem nos ver Nos ver sofrer Eu na batalha tiro Na de play Pra empregador Na pesadinha de pá Sando chumbo de amor Se é pra gastar Eu gasto Pois o dinheiro é meu Fruto do suor Foi Deus que me deu Não ligo se falarem Que eu tô torrando tudo Eu sou Carlos, meu feliz Sou filho do, 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 do mundo Se é pra gastar Eu gasto Pois o dinheiro é meu Fruto do suor Foi Deus que me deu Não ligo se falarem Que eu tô torrando tudo Eu sou o lugar padrão Sou filho do, 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 do Ai Alô, Pedro, os papideiros Ai, bebê, minha conta tá grande aí, viu Ai, quantos uísque pra mim, Pedro? Com você, gente Manda uísque, bebê Ai, eu tô nascendo pra praia Daquele jeito, ó Vou pra praia Pro cinema Pra balada Curti o nome com você Passando pelo mundo Doendo em Dubai, em Veneza Curtindo com você Não ligo se falarem Se falarem de mim Ou de você A inveja desse povo É que só querem nos ver Nos ver sofrer E na balada Eu tiro o onda De play pra empregador Na mesa tem ou de bar Cheio do chão De amor Se é pra gastar Eu gasto Pois o dinheiro é meu Ô, fruto do suor Foi Deus que me deu Não ligo se falarem Que eu tô torrando tudo Eu só quero ser feliz Sou filho do mundo Mundo Se é pra gastar Eu gasto Pois o dinheiro é meu Pro fruto do suor Foi Deus que me deu Não ligo se falarem Que eu tô torrando tudo Eu só quero ter aquele Sou filho do mundo Mundo Chegou mais prazinho Sou filho do mundo Alô, cajão, mavadão Prepara o camarão Que eu tô nem buscável Sou filho do mundo Só na verdade Alô, cajão Três, quatro Clacred Gravaram Chegou inefável As passinhas Só na maldade Tenho atenção pra ela Mas ela não deu valor Culpa das amigas Nem de praquês Nem de boco Não conjuga a sua amiga Que a culpa é sua O que preferiu ficar lá E pela madruga Gravar, gravar Gravar, gravar Gravar, gravar Só na maldade Prepara a mulher Que o bailão vai começar Tu não deu valor E agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou usar Sua amiga eu vou usar Porque sua amiga eu vou usar Quem mandou tudo Não me escutar Porque sua amiga eu vou usar Porque sua amiga eu vou usar Quem mandou tudo Não me escutar Que eu vou usar Sabe, sua amiga eu vou usar Que eu vou usar Que eu mandou tudo Não me escutar Porque sua amiga eu vou usar Sua amiga eu vou usar Sua amiga eu vou usar Não nasce pra casar Sou das prazer, bebê, o hino é favo Eu tava quietinho, hein? Paredão tá dala Caminhando, gordinho Carreta Evolute Vou dar o papo, hein? Não gosta pro bregalim do mundo Que você não bebe, não comecei Bota o dinheiro no bolso, faz o pix Cuidado pra não beijar essa live Leite nas pegas Vai, vai, vai Oh, no brega Oh, no brega No brega Esqueci minha cueca No brega Oh, no brega No brega No brega No brega No brega Oh, no brega No brega Esqueci minha cueca No brega Oh, no brega No brega No breguia Você fica falando mal do brega No brega É a solução É a solução No brega E tá pobre E tá rico No brega E tá polícia E leão No brega É louco E é 50 conto E é no joke É que entra o reto Só no cume Bebe Oh, que tá liso Vem tá com dinheiro No brega Não passa nada Oh, no brega Oh, no brega No brega Esqueci minha cueca No brega Oh, no brega No brega No breguia No brega Oh, no brega No brega Esqueci minha cueca No brega Oh, no brega No brega No breguia O que é fazer? O que é mais? Daqui o meu tabacate A praia produções Faredão tabala Em homenagem a todas as mães A todas as rainhas dessa terra Alô, trio da rua Tamo junto, meu ouvido E ô mãe Porque você me fez assim, lindo Fesão, bonito e gostosão Ô mãe Eu não aguento mais essa perseguição Se eu vou de um vidro e mulher debaixo da cama Se eu vou com banheiro, tem mulher no meu chuveiro E elas tão invadindo até meu sonho Batendo palmas no portão o dia inteiro Tinha mulher dentro da minha geladeira Tinha mulher no porta-malas do meu carro Já vi mulher na casinha do meu cachorro Já vi mulher escondida no meu armário E ô mãe Por que você me fez assim, lindo Fesão, bonita e gostosão Eu não aguento mais essa perseguição Alô, trio da rua Alô, trio da rua Alô, Luizinho Alô, Lúcio Neto Tamo junto, bebê Nas pazes, trio da ruana Uma conexão só Arranjadeira Aí Alô, trio da rua A própria cruz do meu sonho Maridão, cadá-la Carreta, evolução Caminhão do gordinho É pra botar no 35 Dá volume Te amo tantão, assim ó Te amo tantão, assim ó Te amo tantão, assim ó Quando eu te amo tantão, assim ó Quando eu te vi, eu gostei Quando eu te vi, gostei também A cantada que eu te dei, não sei Estava tremendo, calma amor Você foi até mais ou menos Quando quis te beijar Quando quis te abraçar Me abraçou e me amou Naquela noite perfeita Te levei as estrelas Prometi te ligar Você ligou e perguntou pra mim Qual o tamanho do nosso amor? Te amo tantão, assim ó Te amo tantão, assim ó Te amo tantão, assim, 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 assim Assim, ó, te amo tantão Assim, ó, te amo tantão Assim, ó, te amo tantão Assim, 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 assim Quando quis te beijar Queixou Quando eu quis te abraçar Me abraçou e me amou Naquela noite perfeita Te levei as estrelas Prometi te ligar Você ligou e perguntou pra mim Qual tamanho do nosso amor? Te amo tantão Assim, ó, te amo tantão Assim, ó, te amo tantão Assim, 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 ó Te amo tantão Assim, ó, te amo tantão Assim, ó, te amo tantão Assim, 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 assim Te amo tantão Assim, 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 assim trzy Pra ser que dou certo, a rocha tem medo Mil e um motivos pra falar de amor Mil e um motivos pra eu te querer Hoje o que era espinho antes era flor E no meu pensamento só você, meu amor Vem querer, eu faço tudo pra não te perder Não vou mais te enganar Me dê uma chance pra eu te provar O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro Ai como eu quero o teu corpo, bola de novo no meu corpo Mil e um motivos pra falar de amor Mil e um motivos pra eu te querer Hoje o que era espinho antes era flor E no meu pensamento só você O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro Ai como eu quero o teu corpo, bola de novo no meu Mil e um motivos pra falar de amor Mil e um motivos pra eu te querer Hoje o que era espinho antes era flor E no meu pensamento só você, meu amor E no meu pensamento só você, meu amor Querer, eu faço tudo pra não te perder Não vou mais te enganar Me dê uma chance pra eu te provar O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro Ai como eu quero o teu corpo, bola de novo no meu corpo Mil e um motivos pra falar de amor Mil e um motivos pra eu te querer Hoje o que era espinho antes era flor E no meu pensamento só você, meu amor Eu faço tudo pra não te perder Bebouro é só você, meu amor A烹 combinada é a nossa pessoa É a nossa pessoa O meu nome é no 35, hein Eu sou gás bacia É a palavra, minha É a palavra, minha É a palavra em que eu te amo É no 35 Rapaz, que negócio gostoso é esse? Bota o pezinho na frente, bota o pezinho na frente Ao comando da minha viola, todo mundo vai Todo mundo vai, todo mundo vai Que negócio gostoso, hein? Agora eu quero ver quem lembra Esse é o Rocha bem gostoso, mamãe Todo mundo vai Todo mundo vai Que solinho gostoso, mamãe Pra você que tá empanado, olha pra almoçar do seu lado Ela mexe de frente e de costa A moto agora dança a rocha Vai encostando bem devagar Não se assuste quando ela dançar Ela desce de frente e de costa E a moto agora dança a rocha A moto agora dança a rocha A moto agora dança a rocha Experimente o cachorro dentro Experimente o cachorro dentro A moto agora dança a rocha A moto agora dança a rocha A moto agora dança a rocha Você sai de casa igual uma bonequinha Toda alisada, maquiada, cheirosinha Mas na esquina o povo sempre diz que você é galinha Você não tem pico, não tem pena, não tem asa Não entendo nada, por isso fico na minha Só sei que na esquina o povo diz que você é galinha Já disse, não adianta, você vim me explicar Porque eu já conheço muito quem é sua manha Quando não lhe chamam de galinha, chamam de piranha Piranha Já disse, não adianta, você vim me explicar Eu já conheço muito quem é sua manha Quando não lhe chamam de galinha, chamam de piranha Piranha Eu não falei, amiga, tava falando de você nesse clima Você sai de casa toda bonitinha, toda maquiada, toda alisinha E os vincinhos ficam com os piranha, hein, bebê Quem é sua manha, dá pra um cabelo? Eita Lembra de quando Fios extremos Transpassavam As paredes de madeira Tu lembra? Enquanto pelas palapitas Caminhávamos Com o nosso amor no colo É foda, né? E o lagartão Minha e com compromisso E você, mulher guerreira Desculpa, sim, a voz falha Mas quando eu lembro Do nosso passado Eu choro E oro Pra espantar os demônios Da tal tentação Pois sei que exala Peromônios e ostentação Mas traição Por quem te conduziu Ao pão de uma vacilação Não pode não Palavra do general Sejão Vamos brincar de amorzinho Ovinho, um vinil Esquece do mundo Passa com taça Atende pra você e pra mim Vida longa e boa Nós acertamos na letra Batida Befeita Na milhada Chegou Chegou Das paz e um bebê Do inefalm Eu tava quietinho No meu peito Descaridão Atrai a produção Do inefalm Alô Alô Iago Arras Mas paci Bebê Chegou Você achou que ia sofrer Mas eu tinha meu plano Eu não sabia de nada A minha vida Tava de passar do lugar de uma Era mulher Restaurante Era cabana Sabe de nada Foi enganada Você achou que ia sofrer Não tinha meu plano Eu não sabia de nada A minha vida Tava de passar do lugar De uma Era mulher Restaurante Era cabana Foi enganada Eu não sabia de nada Comprou Uma ilusão Achou que eu ia Me afundar Na solidão Essa rocha É pra boteiga Achei que eu tava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô solto na balada E o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa Eu tô com a filha Tá batendo Vai vendo Mostrando foto Com as gatas Pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Que eu sou o Gaspar O bebê O elevado O rei da rochadeira A praia Produções Era aqui pra baixo Acabe esse negócio aí Se gostou volta Já sabe né Tá ligado né Gaspar Sim Inevável Mulher casada Mata mais que revolve Pega a visão Mulher casada Mata mais que revolve Mulher dos outros Não pode Olhar, mexer Bula e tocar Não se envolve Fingir que é cego Mesmo se ela for top Perder a linha Stop Ai Não se envolve não Que daí Cuidado com o mal Solou maldade Vai Gaspar Atraia produções Eu tava ali Eu não queria estar Eu tava vendo Que eu não queria ver Tava enxergando Que eu não queria enxergar Vou parar de me olhar assim Minha mina tá aqui do meu lado E você tá desconsiderando Seu namorado Oh por favor Não caia assim Inocente vai virar culpado Ele tava sorrindo E agora o semblante mudado Porque Só pode estar de brincadeira Tá querendo Agredir Nossa bandeira Mas eu Eu aprendi com o meu professor Porque ele ensinou Mulher casada Mata mais que envolve Mulher dos outros não pode Olha Já mexer e vou lhe tocar Não se envolve Fingir que é sério Mesmo se ela for top Não perca a linha em stop Já dei o papo Mulher dos outros não pode Não pode não 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 Gaspazinho Mulher dos outros não pode Já dei o papo É a linda favela Eu tenho certeza que esse salido já viu Bebe Mulher dos outros não pode Já dei o papo É a linda favela Chegou mais vazio Eu tava quietinho Namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Fá Com ela que eu vou casar É meu amor Eu sei que ela me ama E agora todo dia eu uma mulher Namora pra quê? Já tenho namorada O nome dela é Fá Com ela que eu vou casar E é meu amor Eu sei que ela me ama E agora todo dia eu vou Saio todo dia Amor pra onde eu quiser Sou fiel e ela tá Onde eu estiver Com ela eu sou feliz Não troco o poder Uma mulher Tô vivendo com ela E eu decido namorar pra quê? Tenho namorada O nome dela é Fá Com ela que eu vou casar E é meu amor Se que ela me ama E agora todo dia eu uma mulher Na minha cama Esse som do dia eu vou casar E agora todo dia eu vou casar E agora todo dia eu vou casar Tudo bem, eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar, me espalhou pelo mundo, disse vire pra ajudar Eu gosto de mulher, eu gosto de luchar, o meu carro é relaxado As meninas viram pra entrar, elas me abraçam e beijam meu pescoço Me diz o que é isso, mas que nem com cheiroso É se eu tô vivendo essa vida mais ou menos, aí eu tô causando, aí eu tô podendo Vem beber o uísque, vem ver como o ritmo vive, vem andar de Ferrari E depois vive o sangue, da noite que a paz, lá consegui amar e a mulher a nascer Eu tome, 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 deixe o copo de uísque Tome, 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 to Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Eu sou um gordinho gostoso E eu não sofri mais, mas tô namorado A mulherada gosta, a mulherada Candeando, meu tio Para a luz Que é gordinho, que é gordinho Eu não sofri mais, mas tô namorado E a mulherada gosta do papai E eu não sofri mais E o tabaguete Calma pai, eu sou original Calma pai, eu sou original Calma pai, eu sou original Cortando de giro Rastando natural Quem tá passando é a tropa do 244 Quem tá passando é a tropa do 244 Cortando de giro Rastando mais alto E quem tá passando é a tropa do 244 E quem tá passando é a tropa do 244 E quem tá passando é a tropa do 244 E quem tá passando é a tropa do 244 Quem tá passando é a tropa do 244 E quem tá passando é a tropa do 244 Chegou, chegou, foi o dois dozinho Eu vou logo de Salvador, hein? Ai, calma mochilinha Calma mochilinha Alô, Rick Railey Ela passa a língua do João Grandão Oi, oi Quintezão Oi, quintezão Ai Ela passa a língua do João Grandão Oi, 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 oi Bede bis volume Ela passa a língua do ita, mas quietinho Oi, oi Quintezão Oi, oi Ela passa a língua do João Grandão Oi, 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 oi Qualquer brilho, cachorro latindo, criança chorando e mulher gemendo e eu Sossocando o dedo, sossocando o dedo Sossocando, sossocando, sossocando Sossocando o dedo, sossocando, sossocando Só soca no dedo Só soca no dedo Só soca, só soca, só soca no dedo Só soca no dedo Só soca no dedo Bruno Marilada Só soca no dedo Só soca, só soca aqui, 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 baixinho, baixinho, baixinho Ai, 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 que me dá bebeça Não vou botar tudo de achar Ai, 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 que me dá bebeça Eu vou botar mais, vai, vai, vai Eu gosto disso, é muita culpa Eu bato tudo, tudo, bato tudo, tudo, bato tudo Bato tudo, tudo, bato tudo, tudo, bato tudo, 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 vai Eu balei, eu balei, vai, vai Foi pro ex, badafã Vou te pegar em cima da fã Vai, 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 vai Eu vou te pegar em cima da fã Oh, 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 oh Deixa eu ver o piscino dela, deixa eu ver o piscino dela Deixa eu ver o piscino dela, deixa eu ver o piscino dela Deixa, deixa Chegou, chegou o piscino dela Chegou, chegou o piscino dela Baixou, 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 baixou As meninas de Camacão, o pai não aguenta As meninas de Buerarimba, o pai não aguenta As meninas de Itajuipi, o pai não aguenta As meninas de Guaraci, como é que é, bebê? Manta cem, manda cinquenta 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 Joga baixinho, joga baixinho As meninas de Feira de Santana O pai não aguenta As meninas de Santana As meninas de Jussari O pai não aguenta E manda cem, manda cinquenta Manta cem, manda cinquenta Manta cem, manda cinquenta Pai da semana, sem conta Pai da semana, sem conta Ei, na rua, na rua, na rua, aqui, rapá Pai da semana, sem conta Aí, sabuna e não aguenta Sabu, sabu As meninas de ponto seguro O pai não aguenta As meninas de Anápolis O pai não aguenta De terceira de freio O pai não aguenta Manda cem, manda cinquenta Manda cem, manda cinquenta Manda cem, manda cinquenta Ai, ai, ai Manda cem, manda cinquenta 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 Joga na way, ó O Pagadê, dois, quatro, quatro Gritinho, tu é encubado Depois de meia-noite Manda mil, manda quinhentos Manda mil, manda quinhentos Manda mil, manda quinhentos Manda mil, manda quinhentos Manda mil, chegou o Gaspasinho Chegou, chegou o Gaspasinho Vai, 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 meu Flávio Relaxa, né? Vai, vai, vai Jesus, Jesus, Gaspasinho Para aí, não dá na aula Vai Ele gosta, hein? Vai O que é isso? O que é isso? Toma, 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 toma Se controla, amigo, amigo Se chega, chega Acende na tela, me viu Na rua, na água, portando o fuzil Me mama do peito, um pouco distante Me satisfaz na hora do canque Tipo Hollywood Se controla, amiga, vem por cima Na gera de bola, na gera de bola Toma, toma, toma Se controla, amiga, vem por cima Na gera de bola, toma, toma Se controla, amiga, vem por cima da gera que bola Como é, como é, eu dou baguete Gosto do Brasil, meu Praia, pra no sul Tipo Hollywood Se controla, vida, por cima Na gera que bola Toma, 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 toma Se controla, amiga, vem por cima da gera que bola Toma, 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 toma Se controla, amiga, vem por cima da gera que bola Toma, 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 toma Se controla, amiga, vem por cima da gera que bola Toma, 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 toma Se compre um amigo, amigo, senhor, amém Eu tava gatinho Gaspasinho Eu tava gatinho Só vou dar um papo Pega a visão que você é o tipo de mulher Que todo vagabundo quer, mas poucos vão valorizar Pega a visão, ele é fava Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transar, só não me faça esperar Gaspasinho Ele é fava O tempo vem É necessário essas brigas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem Se eu diria que cheio também Mas me fala o nome de alguém Que te perguntou seu nome sem querer tirar sua roupa Não quis se aproveitar quando estava louca Que ao invés de te usar, quis que levar pra jantar Só pra conversar, só pra gente ficar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transar, só não me faça esperar Você é o tipo de mulher que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transar, só não me faça esperar Só na malta caspa se beber Cuidado com quem você anda, a praia produções Eu tava gatinho e ladinho Cuidado Cuidado com quem você anda, caspa se beber Você já sabe qual é, quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé, pra minha casa E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar que te deixa louca Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar que te deixa louca Tem café, mas prefiro um chá que é pra relaxar que te deixa louca Tem café Eu gosto quando você fica louca, fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir pro cima e comandar a boa luta E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer, então faça Segue todas as regras, deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço tudo que eu não faria por causa da hipotresia Eu não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá docinho, uísque, água de coco Uma poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de me ver o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a página Passar um shopping pra tua pé Já tá em casa Só na leste E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar Que te deixa louquinha Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Tem café Tem café Tá ligado, hein? Eu tava cansinho, hein Eu tava quietinho Canta na viola da mamãe O meu dedo a pio é andar sozinho Te esperar no tempo Nosso destino não olhar pra trás Esperar a paz e o que vem atrás A agência de você vai embora Pra passar de um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendiz Ai meu Deus, vem de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor João de Barro, eu te entendo agora Por favor, me ensina como andar Meu amor Meu amor Gasparzinho Vou lhe falar coisa Eu tava quietinho E trai nossas um novo dia E me ensina a caminhar Mesmo eu, sendo menino, aprendiz Ai meu Deus, me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é seu amor Joguimau Joguimau Eu te entendo agora Por favor, me ensina como andar O meu amor Meu amor Me ensina como andar Haltate a caminhar Se inscreva no canal